E a Prefeitura de São Paulo pretende pagar vagas em creches particulares para bebês e crianças de baixa renda. Mas parlamentares e advogados são enfáticos. O programa Mais Creche de Bruno Covas é inconstitucional. Acompanhe na reportagem de André Gianocari. O projeto de lei do prefeito Bruno Covas, que cria o programa Mais Creche, vai pagar R$ 727,00 mensais por cada criança, de 0 a 3 anos. Matriculada na rede particular de ensino. A medida, que já foi aprovada em primeira votação na Câmara Municipal, foi duramente criticada em audiência pública realizada hoje. Hoje a Prefeitura tem mais de R$ 13 bilhões em caixa. E como que ele acabou economizando? Tirando o leve leite das crianças, tirando o transporte escolar gratuito, quer dizer, precarizou a educação para ter um caixa para agora fazer um projeto eleitoral. Advogados alertam que a proposta é inconstitucional, pois coloca dinheiro público no setor privado, não respeitando as ressalvas do artigo 213 da Constituição Federal. A Constituição Federal, ela estabelece que a educação, ela é obrigação do Estado. Portanto, Estados, Municípios e União Federal é que tem que prestar o serviço de educação. A própria Constituição, entretanto, ela estabelece uma exceção. O Estado pode, sim, fazer parcerias com instituições privadas, desde que sejam filantrópicas, confeccionais e sem fins lucrativos. Ele prevê a possibilidade de contratação, em caso não havendo candidatos que sejam de entidades sem fins lucrativas, a contratação de entidades privadas e com fins lucrativos. Além de ser inconstitucional, o programa Mais Creche impacta na contratação de profissionais da educação e no ensino das crianças. Uma escola particular não vai seguir o mesmo currículo que todas as outras escolas da cidade utilizam. Então, nós vamos ter crianças bancadas pela Prefeitura de São Paulo com um tipo de projeto pedagógico na rede direta e com outro projeto pedagógico nas redes particulares. Algumas delas, inclusive, muito ligadas às questões religiosas, por exemplo. Esse projeto visa não estabelecer a possibilidade de concursos públicos para a rede de educação na cidade de São Paulo. Hoje, 70 mil crianças esperam por uma vaga nas creches públicas da capital paulista. Um outro projeto de lei que tramita na Câmara e que também foi criticado na audiência pública prevê o repasse mensal de R$ 100,00 por criança que não conseguir se matricular na creche. Ele repassa em torno de R$ 100,00. Isso é uma reedição da Salário Família, que tem tantos programas, não tem novidade alguma. Agora, o outro, que é repassar em torno de R$ 750,00, já é um programa de auxílio creche. E é muito difícil, um segundo aspecto, o controle disso. A gente no Brasil ainda, nós não temos experiência nem tradição alguma de bons planejamentos, de boas avaliações e de bons controles. Para parlamentares e profissionais da educação, o governo usa os dois projetos como fundo eleitoreiro. Nós estamos às vésperas das eleições, dar dinheiro direto para a família ou pegar a criança da família e colocar em uma escola particular, que às vezes é o sonho de todo pai, significa retorno eleitoral, significa votos para 2020. E a gente não quer que a infância, que a criança, seja utilizada como moeda de troca nesse processo. Mas a gente vai continuar lutando para que a criança e a infância sejam mantidas dentro da sua pureza, dentro da sua necessidade, porque a educação não é uma dádiva de qualquer poder público, é um direito da criança ter acesso a ela. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato. Pronto! 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 Pronto!